Bora para mais um episódio da nossa Mariotona! Desta vez vamos enfrentar o bichão, rapá! Aqui, ó, o Toad falou que era só passar dessa porta aqui, ó. Quantas estrelas precisava? Sei lá, ele nem falou que eu tinha o suficiente. Era só passar aqui que eu salvava a princesa, né? Então tá ali a princesa, quadril da princesa. Vamos salvar a princesa! Oh, não! Virou balsa! E a gente caiu aqui. Era uma armadilha. Boa! Você caiu na minha armadilha! Como todo mundo já sabia, eu te avisei, amigo! Cuidado onde pisa! Vamos lá, então! Aqui, primeira rodada versus balsa. O que eu apertei ali? Ah, é pra pegar a moedinha. Eu nem vou esquentar com as moedinhas aqui agora, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer primeiro. Então, um percurso do Tinhoso Pra fazer aqui, cheio dos fogos, das pedras e das desgraneiras. E, claro, né? Lugares para cair. Esse par da brincadeira também. Cara, eu detesto as vidinhas desse Mario. Eu não consigo pegar elas. Elas são umas vidinhas pixeladas em jogo 3D. Vocês notaram que aquela vida é um pixel que fica correndo, né? Tipo os carrinhos do Mario Kart. Então, pixel não, né? Um sprite, fala sério. E, tipo, não ajuda tanto quanto tem outros jogos do Mario ter vida. Nossa, quase morri ali. Eu reclamando das vidas. Não, por isso que eu nem me... Arrepio. O cabelo pra pegar as vidas. Tanto que no jogo aqui, recompensa pra... Pegar 100 moedas é você ganhar uma estrela extra, né? Os próprios desenvolvedores sabiam que... Que as vidinhas eram muito paia. Ninguém ia querer pegar a moeda. Aí eles colocaram uma recompensa melhor ali no negócio. Não, 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 não. Está aí o Balsam! Muita sorte, Mario! A Princesa Peach não está aqui. Ela está em outro castelo! Então tenta me pegar pelo rabo. Como assim, rapaz? Está chegando fogo ali ele. Você nunca vai conseguir me girar por aí. Vamos lá. É basicamente isso. Temos que pegar na rabeta do Balsam. Ih, muito difícil, né? Isso daqui quebrou muito o controle de Nintendo 64, hein? Vamos ver se eu acerde primeiro. Nem estou vendo o que eu tenho que jogar. Babai! Ae! Ae! É de prima! Errei! Ah, não preciso bater nele, né? Ah, isso foi um pouco descuidado. É... Não foi como eu tinha planejado, mas ainda assim... É... Mas eu ainda estou com as estrelas. E eu ainda tenho uma pit. Você não vai pegar nenhuma estrela de mim. Mas eu não acabei ainda. Mas eu vou deixar você ir por enquanto. Você vai pagar por isso. Ah, ele vai deixar eu ir, né? Eita, então a gente pegou a chave. Ele não me dá a estrela, mas me dá a chave para passar para a outra seção do castelo. Então assim que a gente consegue progredir no castelo. Agora tem as estrelas das moedinhas aqui, né? Tem duas estrelas, eu acho, nessa seção aqui. Vamos fazer agora. E uma coisa muito interessante dessa versão aqui, que a gente está jogando a versão do Switch, é que eles tiraram o meme. O Bowser aqui é hétero, gente. Fala sério. Eles fizeram um revisionismo. Como é que eu posso dizer? Ah, não, um... Não é ideológico. O revisionismo não é sexual também. Um revisionismo de gênero, vamos dizer assim. Que o... O Mario, quando girava o Bowser, né? No original. Girava o Bowser, jogava ele. E o Mario falava, Solong, Bowser, né? Solong, Bowser. Só que ele falava estilo Mario, né? Ele falava, Solong, Bowser. E o Bowser? E o povo da internet? Vocês estão ligados como é que é, né? Que povo da internet no... Ah! Vocês não viram isso. Vamos voltar. Voltando. Nada aconteceu, nada aconteceu. É isso aí. Então, daí a Nintendo foi lá e acabou com o meme, velho. O Mario não fala mais. Solong, Bowser. Agora ele fala só, bye bye, quando joga o Bowser. É isso daí. É isso aí. É isso aí. Não ź. Espera. Vá'llnã. Fiz! O que você tem? Vou te dar uma salvação. Vai dar uma salvação. O que você tem? Eu posso te dar uma salvação. É porque eu posso te dar uma salvação. Então, o que eu preciso de ficar com essa salvação? Não tem problema. Apenas a gente é de ir para abrir um chá. Não tem problema. Mas eu posso te dar um filho com essa salvação. É... então foi isso daí. E teve um pessoal aí que ficou triste, né? Que acabou os memes do Gay Balsam. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Eu perdi uma. Espero que não esteja contadinha nessa fase. Normalmente não está, né? Se tiver contadinha eu não estou na roça. Vou fazer tudo de novo. O que é isso? É muito difícil quando você vai direto fazer o que você tem que fazer. Atravessar ela e... Pegar o Balsam lá. Agora, para pegar as moedinhas aqui... É chato, viu? Será que são só as moedas vermelhas aqui que dão estrela? Não sei. Não sei. Eu estou achando que não vai completar 100 aqui, não. Não tem tanta moeda assim. Se não, eu não vou pelar aqui. Eu quero passar por perto. Não tem tanta moeda. Do que é isso? Do que é isso? Ah! É tu mesmo! Eu quero passar por perto, mas eu quero passar por perto. É muito legal! Então, mas eu vou passar por perto. Você fica muito legal. Você é um espalhozinho? O que é isso? Duas voltas. Tem uma em cima e embaixo? Será? Deixa eu passar aqui o primeiro. Depois eu vejo quando chega lá. Ali tem uma vida. Ai. Que agonia que me dá isso, gente. Sério. Tem uma vermelha ali e outra vermelha ali embaixo. Câmera do Mario Vá! 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 Vem! Não! Vem! As gumbas são muito passivas. Não! Ah. 70 moedas. Eu não deixei muita coisa para fora, não. Então, eu acho que é isso, né? Ah... Faltou uma moeda vermelha. 367. Vou ter que botar tudo. Caramba, onde que está essas gramas? Ah, estou vendo. Não, 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 não. Apreta-se no ar! Lá está... Lá está de escala! Lá está de escala! Estrela da Moeda Estrela da Moeda Eu perdi a primeira ali, hein? Que vacilão. Aí, era isso mesmo, ó. Ha, ha, ha! Sacanagem, hein? Vamos lá, tudo de novo. Aí, vamos pra aquela da angústia. Aí. Aparece ali do lado do cano. Mas que trollada, hein? Deixaram lá a primeira moeda do ladinho, velho. Bem onde a câmera não pega. Que trollada. E aí, vamos lá. Aqui nós vamos! Abertura Aquele que eu vou fazer é melhor. Onde está a porta? Onde está a porta? Onde está a porta? Onde está a porta? Estrela Secreta 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 A porta com a grande estrela. Mas eu já fiz isso, né? Ele está dando dicas do... Para pegar outras estrelas aqui do... Do jogo, né? Aí parece que tem uma outra estrela que é do... Speedy Han aqui. Aí eu tenho que ir mais rápido. Então, vamos lá. Deixa eu deslizar de peito aqui, que dizem que de peito é mais rápido. Eu não sei, mas eu posso ir. Eu adorarei de peito. Vejo as curvas mais fechadas aqui. Quase que eu caí até ali. Oh... Gostaria de peito. Lá, vamo, vamo. Sista perdi. Vejo as curvas. 21 redondo. Deu? Não deu. Vai, 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 vai. Mais 21 de novo. Tem que ser menos de 21. Caramba. Tadado 21 redondo. Ah, agora deu. Aí, 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 aí. Então tá aí. Pegamos três estrelinhas. Derrotamos o Não Mais Gay Bouncer. E no próximo episódio já vamos continuar. Então na outra parte do castelo. Espero ver vocês lá. Tchau. 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 Tchau.